Música Sucesso de público, crítica e porrada. Esse foi o primeiro Mega Fight Champions Team em Itapevi. O torneio teve lutas aguerridas. Nocaute. E a disputa pelo cinturão da categoria até 95kg. Com a vitória de Léo Cabeção sobre Marcelo De Roque. Música Que o esporte, assim como mudou a minha vida, muda muitas vidas. O evento foi top e, na minha opinião, na região, foi o maior evento que já aconteceu. Cerca de 3 mil pessoas assistiram ao evento, realizado no dia 22 de fevereiro. Inédita na cidade, a competição foi realizada em parceria com a Prefeitura, que está trabalhando muito para colocar Itapevi na rota dos grandes eventos. Música 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 Música